Para muitos doadores de sangue, para pessoas que desejam doar, essa é uma dúvida frequente. Quanto tempo depois de ser vacinado contra a Covid-19 é possível realizar uma doação? A coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco conversou com a nossa equipe e explicou qual o período de espera. Após qualquer vacina é necessário aguardar um tempo, um período de inaptidão para voltar às doações de sangue. Em específico, a vacina do coronavírus, o prazo é muito rápido. Para quem tomou a Coronavac, em apenas 48 horas após a vacina, já pode voltar a fazer doações de sangue. Já quem tomou as outras vacinas, precisa aguardar o prazo de apenas 7 dias para voltar a doar sangue. Quem contraiu a Covid-19 deve esperar um período maior para voltar a doar sangue. Quem teve contato com o vírus, quem teve a doença de forma leve, após 45 dias do diagnóstico, já pode sim retomar as doações de sangue. O atendimento aqui no Hemonúcleo de Pato Branco é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11 e meia da manhã e da 1 hora da tarde até as 4 e meia da tarde. O telefone para contato para o agendamento das doações é o 3225 1014. As doações sempre fazem a diferença e com o retorno das cirurgias eletivas em todo o estado, a necessidade de sangue tem sido ainda maior nos últimos dias. No mês de agosto nós já sentimos uma maior demanda pelos hospitais. Nós abastecemos todos os serviços hospitalares do âmbito da sétima regional. Então eles já estão demandando mais hemocomponentes. E nós precisamos garantir que os nossos estoques sejam suficientes para abastecer as cirurgias eletivas e todos os procedimentos.